A porta não está abrindo para todo mundo? A porta abre instantaneamente, pensou, está criado. Agora tem que deixar esse negócio entrar. Mas aí tem que trabalhar. Ah, mas aí quer ficar na zona de conforto. E o paradigma? Que é isso tudo que a gente falou aqui hoje. Tudo é a questão, é o paradigma. É o sistema de crenças. Se você tem uma crença limitadora ou negativa sobre como ele é, você já criou um problemão. Porque o seu universo particular vai ser de acordo com a sua crença limitadora. Ele vai ter as oportunidades e limitações daquilo que você acredita. Pura e simplesmente. Dinheiro é difícil de ganhar. É difícil, para aquela pessoa. Tem que ganhar dinheiro suando que nem um moro. Vai ser dessa forma. Entendeu? Pobre nasce pobre e morre pobre. Vai ser exatamente assim. E assim por diante. Por isso que eu falo para vocês. Quais são as crenças da infância? Três anos, quatro anos de idade. O que vocês acreditam? É só ir lá e buscar. Tá? Só ir lá e buscar.